Safadeza e roubalheira nesses combustíveis brasileiros. Eu tô aqui num posto no centro de Itaguatinga. Itaguatinga é uma cidade aqui de Brasília. E eu tô aqui no centro dessa cidade. É um bairro, na verdade, cidade não, um bairro aqui de Brasília. E eu vou te falar. Tem um posto aqui que cobra um preço justo pela gasolina. R$3,82 a gasolina comum aqui. O etanol R$2,99 e o diesel comum R$3,29. Então, esse posto ele tá cobrando um preço justo. Porque os outros estão cobrando aí, estão nesse cartel maldito. Deixa eu ligar o carro até porque a fila vai andar. Estão nesse cartel maldito e safado, cobrando R$4,23. Então, esse posto fazendo esse preço justo, o que que acontece? A fila tá quilométrica. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Aqui a gente tem que parar. Aqui a gente tem que parar pra poder... Tá vendo? Ó, olha... Eles já colocaram os cones aqui, ó. Pra você ver. Eu vou até desligar aqui o carro porque... Vou até desligar o carro aqui porque demora pra caramba. Essa safadeza desse combustível, né? Então, aqui vocês podem ver... Eu vou dar um zoom, ó. Eles colocaram... Na verdade, a polícia colocou muitos cones aqui. E tá fazendo volta. Tá fazendo volta. Essa fila, ela vai dar a volta lá atrás, onde vocês estão vendo ali, ó. E aí abastece. Então, é uma safadeza isso. É uma pilantragem esse negócio. Uma pilantragem mesmo, né? É uma revolta que nós temos com essa questão de combustível aqui no Brasil. Uma revolta muito grande. O brasileiro sofre esses ataques, esses cartéis. E a gente não tem como fazer nada. Não vai adiantar quebrar postos, destruir tudo, fazer queimar a pilha no meio. Ainda não vai adiantar. Infelizmente, várias categorias já fizeram, já fizeram, já fizeram. E nada adiantou. Nada adiantou. E principalmente com esses mafiosos de postos de gasolina. Donos de postos de gasolina. Não vai adiantar. A gente vê aí... O Fantástico mesmo fez uma reportagem, algum tempo atrás. Essa máfia estúpida e violenta que tem. É tão absurda que eles alteram... Eles colocam uma máquina dentro das bombas para que você pague um preço. E esse preço não seja correspondente em litragem. É uma denúncia de que a bomba aqui, ela está fraudando o volume do combustível no abastecimento do carro. Dessa vez, a bomba não é corrigida a tempo. E continua a fraudar o consumidor. Aqui marcou 20 litros. E aqui, como é que está? Esse aqui não está... Não, isso aí está, quer dizer... Não, ele está com selo aqui, quer dizer, aqui ele deveria... 20 litros teria que marcar aqui nesse ponto, né? Os gerentes ficam nervosos. Falam ao celular. Mas a situação mais comum é aquela mesma. Na frente da câmera, tudo certo. As bombas que roubam o consumidor apresentam a medida correta. 20 litros. Nós estamos chegando agora no que o teste demonstrou. É feito o maior roubo. Aqui, numa avaliação de 20 litros, o roubo foi de praticamente 1,5 litro. 1 litro e 460 mililitros. Até o risco aí, a gente observa aqui que a marca está exatamente na marca certa, né? Como uma bomba que roubava, para de roubar de uma hora para outra. É o que vamos revelar agora. Ele entrega como o esquema funciona. A fraude eletrônica é instalada separadamente em cada saída de combustível, que ele chama de bico. Cada bico fraudado custa 5 mil reais. 90 mil. 90 mil reais para instalar em 18 mangueiras uma fraude acionada por controle remoto. O negócio a que ele se refere é o controle remoto, que pode ficar num bolso. Com um toque, o fraudador arma e desarma o esquema, na hora que quiser. Então, é uma safadeza e uma putaria isso. É uma putaria esse negócio. Então, você paga 100 reais lá e aí dá um... Se fosse um posto de um dono honesto, daria uma litragem justa pelo preço que você pagou de 100 reais, mas não. Então, eles colocam máquinas, uma espécie de chip com um mecanismo e ali altera. Você paga 100 reais e a litragem não é a mesma. E eu me lembro que o Fantástico fez essa reportagem, mas nada foi feito. Nós não tivemos um feedback dessa reportagem. E por aí vai. O Brasil continua andando e essa merda desse combustível caro pra caramba continua do mesmo jeito. Então, a minha revolta, eu tenho certeza que é a sua revolta também. E é a revolta de todo mundo desse país. Você vai nos Estados Unidos, por exemplo, outros países aí. Aqui, até mesmo os nossos vizinhos. E o preço de combustível é um pouco mais baixo. Na verdade, um pouco mais baixo, não. Bem mais baixo. Nos Estados Unidos, se eu não me engano, hoje, novembro de 2007, a gasolina lá deve estar a 1 dólar e 70, 1 dólar e 60, 1 dólar e 80. Alguma coisa nesse sentido. Às vezes, eu não me recordo agora, mas acho que até 1 dólar e 40, se eu não me engano, está o valor aí da gasolina lá nos Estados Unidos. Então, essa roubalheira vai continuar. A gente vai sofrer, pagar esse preço maldito que a gente está pagando. E a única coisa que nós podemos fazer é torcer pra que isso pare, que essa safadeza, essa pilantragem pare. Então, fica aí a minha revolta, junto com a revolta de vocês. E vamos lutar pra ver se isso melhora um dia. Beleza? Pessoal, no mais, deixo um forte abraço pra vocês. Peço a sua inscrição no canal, se você não é inscrito. O seu like, se você gostou do vídeo. E nos acompanhe sempre, beleza? Um forte abraço e fiquem na paz. Transcrição e Legendas Pedro Negri